Oi pessoal, voltei rapidamente para comentar com vocês o espião de preços que eu mostrei no vídeo de ontem Sábado pela manhã eu só tenho um vídeo com as promoções que eu selecionei aqui que estão acontecendo na semana do consumidor da Amazon Então se você viu esse vídeo deve estar justamente se questionando sobre esse espião que eu mostrei que é uma extensão do Google Chrome Que é o Keepa Amazon Price Tracker Ele é bem simples de instalar, ele está linkado aqui, eu deixei o link do instalador dele Aqui no box de descrição, também no primeiro comentário fixado Que é um plugin que ele vai te dar um histórico dos preços de qualquer produto que você queira na Amazon Isso te dá um norte para você não cair comprando aí, achando que está fazendo uma grande compra, uma grande promoção E às vezes nem está, sabe, esse preço teve alguns meses, algumas semanas atrás até mais barato do que na promoção que você está vendo Então eu vou ensinar para vocês, muito simples, esse link aqui ó Que está aqui na loja do Chrome né, de instalador de extensões, tem vários aí para você instalar Mas o que interessa para a gente é esse aqui, já deixei muito simples Vamos antes, vamos antes no site da Amazon Eu estava com o site aqui ó, da Amazon aberto, no Tudo é Rio da Carla Madeira Aí vamos dar um F5 aqui, a página tradicional da Amazon, como vocês já conhecem Então vamos voltar lá, a gente vem, instala aqui ó, no usar no Google Chrome, adicionar a extensão E ele já adiciona ó, já está instalado Aí eu venho aqui ó, página beleza da Amazon, eu dou um F5 Ele já vai atualizar com essa extensão, vamos ver aqui, pronto, já está aparecendo E aqui dá todo o histórico ó, todo tabelinho de preços aqui para você conferir, dos últimos 3 meses Ah, mas eu quero saber o preço nessa semana do consumidor A gente vem aqui na última semana, a gente confere os preços, ó, oscilou bastante ó A Amazon fica brincando nessas coisas da promoção né, sabe que tem muito acesso, muita gente atrás Aí eles ficam oscilando os preços de acordo com o estoque deles, de acordo com o interesse deles ó Aí aqui dá de hora em hora, a gente por exemplo aqui, a gente vem aqui Na sexta-feira, dia 15 de março ó, às 5h58 da manhã, esse livro estava R$24,90 Permaneceu R$24,90 até boa parte da sexta-feira Quando foi 3 horas da tarde, ele subiu para R$50,92 Depois voltou no final da sexta-feira para R$24,90 Se manteve até sábado, vocês estão vendo aí né ó Até sábado, aí agora ó Sábado 8h15, ele voltou para R$50,92 Ele dá um histórico preciso de tudo Voltou para R$50,92 ó, o precinho aqui em cima da minha cabeça aqui ó Então você tem um preço, tem um preço de tudo ó, durante o dia ó Tá vendo ó, a gente tem uma escala aqui Ah, mas eu quero saber do último ano, porque é um produto que não baixa nunca o preço Então vamos aqui, no último ano Esse aqui oscila bastante né, mas se você for pegar para um produto que não baixa tanto assim o preço Você tem uma, você pode comparar do último ano e saber se aquela promoção da Black Friday do ano passado Estava mais barato do que essa semana do consumidor, entendeu? Então você pode aqui 3 meses, aí você tem um norte ainda melhor ainda Enfim pessoal, é muito simples de usar Qualquer produto que você clicar aqui, vamos aqui, véspera, também da mesma altura R$27,92 Ele já abre aqui ó Pronto, ele já dá aqui dos últimos 3 meses, é o padrão que ele dá, o recorte Mas lembrando que você pode mudar aqui ó E aí você compara, esse preço aqui R$27,92 é o menor preço dos últimos 3 meses mesmo Segundo o gráfico Então se for do seu interesse de comprar, é uma boa oportunidade Aí você vai e efetua a compra Essa extensão é interessante para você também não sair comprando aí De forma desenfreada, porque a Amazon inventa também umas promoções Sabe, eles ficam oscilando Vocês viram como oscila dentro do mesmo dia? Eles ficam inventando umas promoções Às vezes nem é tão promoção assim Nesse caso sim né, porque estava R$24,90 Depois ele dobrou o preço né Ele foi para R$50 É, mas às vezes nem é tão promoção assim ó Esse Violeta da Isabel Allende Vamos ver aqui como é que ele estava o histórico dele Vamos passear um pouquinho aqui na loja da Amazon Pronto, ele vinha no mesmo preço Aí deu uma baixada boa nessa semana né Na semana do consumidor Aí subiu de novo e agora baixou de novo Tá, R$25,40 Então você pode conferir, é muito simples de usar, muito fácil de instalar Não tem para, pelo menos iOS, iPhone que eu uso aqui Ele não tem no aplicativo Mas tem no seu computador né Você pode monitorar melhor e fazer um consumo melhor também né Você saber, não, isso aqui dá para aguentar Esse livro aqui eu nem me interesso tanto, esse produto De qualquer forma pessoal, é uma ferramenta interessante né Que aí você te ajuda na hora de realizar a sua compra Eu faço uma observação para você usar os links da seleção literária né Aqui na Amazon Porque ajuda demais o nosso crescimento financeiramente falando aqui Desde quando eu disponibilizei esse link Tem se tornado uma renda muito notável para o canal Eu agradeço demais todo mundo que já usa esse link E também se você ainda não usa, é só clicar aqui Também estão juntinhos aí Você pode deixar salvo no seu WhatsApp Sempre que for fazer uma compra na Amazon Clica nele primeiro Depois você é redirecionado para o site da Amazon E ajuda demais o nosso canal aqui Com um pingadinho aqui Sem você pagar nada mais por isso Beleza? Qualquer dúvida, manda um comentário aí que eu ajudo vocês E é isso aí Confira lá o vídeo das promoções né De 60, mais 60 livros e discos que eu disponibilizei Ainda estão valendo né Até segunda-feira dia 18 Então vale a pena dar uma conferida também Pode ser que alguma coisa te interesse por lá Se você chegou até o final desse vídeo Eu te agradeço demais O engajamento, o like, o comentário Compartilhar esse vídeo Fazer uma chave fixe para o canal Comprar através desse link Enfim pessoal, tudo isso ajuda demais E eu espero também ter contribuído Com vocês Para que vocês organizem melhor As compras de vocês aí E não saiam comprando Achando que tudo é promoção E às vezes não é Beleza?